Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhado por todo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês meus amigos, eu peço a todos para se inscrever no canal, deixar o seu like ou o seu dislike e por favor ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações referentes ao nosso conteúdo vamos lá amigos, sem demoras para o vídeo não ficar longo primeiramente, parabenizar a atitude do Vasco da Gama o Vasco que fará uma contribuição, uma doação ao Hospital do Inca cerca de 110 mil reais então parabéns o Vasco aí pela iniciativa mesmo a gente sabendo que esta iniciativa é uma iniciativa política uma tentativa do Campelo se redimir após ter mandado num dia anterior funcionários do Paralímpico embora meus amigos, quem também deu declaração foi o André Mazucco o André Mazucco após ter o seu contrato renovado com o Vasco da Gama ele mencionou que a expectativa é grande e acredita num sucesso o Vasco da Gama ele dá um recado para os críticos menciona que tem trabalhado apesar aí das dificuldades a qual assola o gigante da colina mas ao meu ver eu continuo com a mesma opinião a mesma para mim acho desnecessário essa renovação de contrato o Vasco visa aí a austeridade o Vasco já tem Antônio Lopes, já tem José Luiz Moreira então eu não entendo tanta demissão assim igual foi feita e renovações de contrato aí como de André Mazucco e também de Bruno César meus amigos ontem Fernando Miguel também deu declaração aí Fernando Miguel tem o seu contrato acabando com o Vasco da Gama no dia 31 de dezembro de 2020 e o Fernando Miguel ele falou que embora não tenha sido procurado ainda para uma renovação de contrato ele cumpriu todas as metas e vai fazer de tudo para poder ficar no Vasco da Gama Fernando Miguel tem 35 anos e eu faço uma pergunta para vocês você renovaria um contrato do Fernando Miguel? sim ou não? Fernando Miguel que ganhou a posição do Martins Silva que foi muito importante para o Vasco da Gama sim em 2018 principalmente numa partida contra o São Paulo que agarrou muito em São Januário mas é um goleiro aí sujeito a chuvas e crovoadas deem a opinião aí de vocês com relação ao Talismagno apesar de todo o assédio vindo da Europa Alexandre Campelo se manifestou e falou não há nada de concreto o Vasco não recebeu nenhuma proposta com relação a Talismagno e na semana anterior Antônio Lopes também falou não chegou nada de concreto com relação ao Talismagno e apesar de uma possível venda temos que saber aonde está aonde está os 15% do Talismagno por que que foi dado para empresário a gente tem que tomar conhecimento disso aí com relação ao valor o valor está muito longe muito aquém mesmo de 30 milhões de reais até porque o Vasco terá que abrir mão de 15% o Vasco se vende por 30 milhões receberá 85% deste valor uma coisa que eu não acredito que venha acontecer o Vasco passa por muita dificuldade e se chegar uma proposta menor aí o Vasco abrirá a mão e meus amigos a Comebol adiantou a verba da Copa Sul-Americana para as federações portanto cada federação receberá aí cerca de 1 milhão de dólares o repasse será feito aí para a CBF que dá aí cerca de 6 milhões de reais e Vasco e Bahia que são os dois clubes brasileiros que ainda participam da competição irão dividir esse dinheiro aí essa foi uma alternativa que foi criada aí pela Comebol para ser solidária junto aos clubes que estão participando aí da competição clubes que na grande maioria passam por dificuldades financeiras e a Comebol ainda não colocou uma data para retorno da Copa Sul-Americana não temos data ainda realmente não há nenhuma concepção hoje clima para que haja futebol diante de tudo que está acontecendo e a gente vai ficar acompanhando aqui o Vasco também está se sensibilizando aí com relação à situação da Caixa Econômica Federal o Vasco pode receber o dinheiro lá do ato trabalhista lá o adiantamento de 2 milhões e o Vasco conseguindo essas certidões aí tende rapidamente a pegar o dinheiro lá da Caixa cerca de 6 milhões de reais né então meus amigos vamos ficar aqui na torcida para que salários possam ser pagos para que dinheiro entre no Vasco da Gama valeu Vasco neles estamos juntos valeu